Olá alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula 50, resolvendo questões de informática para concursos 2020. Acompanha comigo a leitura dessa questão que diz assim, o botão, e aparece aquele botão ali na tela, no Microsoft PowerPoint para o Office 365, representa a funcionalidade de, letra A, inserir fotografia, letra B, inserir figura, letra C, instantâneo e a letra D, imagens. Bem, para perceber qual é a função desse botão, acompanha comigo aqui passo a passo, pessoal. Vou mostrar aqui o meu PowerPoint e aqui eu tenho um determinado slide, já veio pronto aqui no meu PowerPoint. Eu vou simplesmente, em primeiro lugar aqui, pessoal, eu vou deixar um layout em branco, certo? E agora olha só o que eu vou fazer, eu vou clicar na guia inserir aqui do PowerPoint e vou clicar no botão chamado instantâneo, que é o nome do botão que tem justamente aquele símbolo da máquina fotográfica. E diz assim o PowerPoint sobre o botão instantâneo. Tirar um instantâneo. Adicione aos documentos rapidamente um instantâneo de qualquer janela que esteja aberta na sua área de trabalho. É como se eu fosse fazer um print screen de alguma janela que está na área de trabalho e colocar instantaneamente aqui no meu slide. Então, eu vou clicar no botão instantâneo, aparece as diversas janelas que estão abertas na minha área de trabalho. Eu vou escolher uma delas e vou clicar. E aí percebe que instantaneamente ele inseriu esta janela, que no meu caso aqui é do bloco de notas, como um print dentro do slide aqui do PowerPoint. Então, voltando agora lá à ideia da questão, vamos voltar comigo. Quando ele diz, esse botão aqui do PowerPoint para Office 365, mas que tem em outras versões também. Tem na versão 2016, 2013, 2019. Representa a funcionalidade de, a resposta certa, nossa letra C de Canadá instantâneo. É como se eu fosse fazer um print, um print screen daquela janela e colocar instantaneamente na minha área, no meu slide do PowerPoint, sem necessariamente ter que aplicar o comando print screen e depois colar dentro do slide. Não, o próprio botão já faz isso. Ele busca a janela que está aberta na área de trabalho e já coloca como um instantâneo, como se fosse uma fotografia daquela janela dentro do slide. Por isso, nossa resposta, a letra C de Canadá não era para inserir fotografia, não era para inserir figura, até porque inserir fotografia e inserir figura, a gente faz com o botão inserir imagem. E ali dizia a letra D imagens também. Quer dizer, a letra A, B e D, inserir fotografia, inserir figura ou inserir imagens, nós vamos fazer isso através do botão que nos permite inserir imagens. É um botão próprio para isso, que também está ali, dentro da guia inserir, tem imagens. Que aí sim, o usuário clica para selecionar uma determinada imagem que ele deseja inserir dentro do slide do PowerPoint. Mas o botão citado ali é o instantâneo. Valeu, pessoal! Mais uma questão resolvida então. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e também vai deixando comentários dizendo o que está achando dessa série de aulas. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!